Prefixo 990 A gente vai para Belo Horizonte Absoluto Malacaxeta, Belo Horizonte Parabéns, hein Galera, mais bonitão, né, galera Sério, tu sempre Com seus buscas de um balão Falou, meu brother Prefixo 990, galera Eu vou viajar um carro desse aí, galera Tipo o seu cúdio, foi, né, galera Tchau, tchau